Obrigada por vocês. Passando aqui já pra desejar um ótimo fim de semana, que amanhã eu não sei, né, como vai estar aí na correria. Hoje eu fiquei bem sumida durante o dia, resolvendo várias coisas, né, que não é bem como esse cidadão aí, né, duas histórias anteriores comentou, eu trabalho muito, né, e por sinal, eu fiquei sumida hoje por conta disso, e as pessoas são muito desinformadas, né, elas julgam a vida dos outros sem saber das coisas. Eu trabalho muito, muito, muito mesmo, minhas coisas não caem de estéreo, e pelo contrário, né, deve estar cuidando da vida dos outros, deveria estar trabalhando ele, né, mas é assim mesmo, gente, só coloquei isso aí pra vocês verem, quem tá nesse caminho assim como eu, já faz uns três anos quase já, é difícil, é uma luta diária, tem vários obstáculos pelo caminho, né, mas não podemos desistir dos nossos sonhos. Parei um pouquinho aqui enquanto a Liz tá mamando, né, pra responder vocês, e me deparo, né, com essas mensagens aí horrorosas, mas, enfim, consegui responder algumas mensagens, e eu queria muito, muito, muito mesmo agradecer o carinho de vocês, todas as mensagens que eu tô recebendo agora, né, que ficaram revoltadas também, assim como eu fiquei, porque eu não sei, sinceramente, o que que passa na cabeça das pessoas, né, hoje em dia, mas a gente só pode desejar que Deus abençoe a vida dela, e que tire, né, essa maldade toda do coração delas, que eu não sei, o prazer, o que que é que eles ganham fazendo isso com o outro, né, eu não me imagino fazendo isso com as outras pessoas. E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você parte do comigo Então você vai perceber que tudo fez sentido